Não tem como explicar o que aconteceu Eu te olhei e me apaixonei Eu vi teus olhos se unirem aos meus Foi mais forte que tudo, hoje eu sei Eu sei que é pra sempre e não vai ter fim Agora eu só quero te fazer feliz Pra sempre, eu quero estar onde você estiver Pra sempre, enquanto eu viver Vou viver pra você pra sempre Consigo ouvir meu coração te chamar E até sinto o teu responder Eu vejo meu futuro em seu olhar Refletindo um mar de prazer Eu sei que é pra sempre e não vai ter fim Agora eu só quero te fazer feliz Pra sempre, eu quero estar onde você estiver Pra sempre, enquanto eu viver Vou viver pra você pra sempre Eu sei que foi Deus quem fez isso acontecer E nada vai me separar de você Eu sei que é pra sempre e não vai ter fim Agora eu só quero te fazer feliz Pra sempre, eu quero estar onde você estiver Pra sempre, enquanto eu viver Vou viver pra você pra sempre Vou viver pra você pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre